Eu quis te dar um grande amor Mas você não correspondeu Meu coração se desespera Da vontade que bateu Eu tô tentando ver a luta Tirar você do pensamento Mas tá difícil controlar meu sentimento Pedi a Deus pra me acalmar Fazer meu peito não doer E pelas ruas se arrepende Tô de frente com você Se eu te amo e a vida é curta Eu te pergunto novamente Se há uma chance de rolar Com a montagem de Não sei nessa vida viver sem você Nesse mundo ficar sem te ver Eu não posso aceitar É maldade O céu começou se abrir pra nós dois Não podemos deixar pra depois Meu amor, o amor de verdade Eu quis te dar um grande amor Mas você não correspondeu Meu coração se desespera Da vontade que bateu Eu tô tentando ver a luta Tirar você do pensamento Mas tá difícil controlar meu sentimento Pedi a Deus pra me acalmar Fazer meu peito não doer E pelas ruas de repente Tô de frente com você Se eu te amo e a vida é curta Eu te pergunto novamente Se há uma chance de rolar Com a montagem de Não sei nessa vida viver sem você Nesse mundo ficar sem te ver Eu não posso aceitar É maldade O céu começou se abrir pra nós dois Não podemos deixar pra depois Meu amor, o amor de verdade Eu não sei Nessa vida viver sem você Nesse mundo ficar sem te ver Eu não posso aceitar É maldade O céu começou se abrir pra nós dois Não podemos deixar pra depois Meu amor, o amor de verdade Não sei